A ex-vereadora e ex-vice-prefeita de Colônia do Piauí, Kátia Nogueira Tapeti, foi internada na tarde de ontem no Hospital Regional Deolino Coto, em Oeiras, com quadro de insuficiência respiratória. Devido à gravidade do caso, Kátia Tapeti teve que ser entubada e levada para uma unidade de terapia intensiva. Na manhã de hoje, após ter o quadro de saúde estabilizado, Kátia foi transferida para o Hospital São Marcos, em Teresina, em uma viatura do SAMU Avançado. Nossa equipe da TV Cidade Verde Picos procurou a família de Kátia Tapeti, que nos informou que a mesma já vinha apresentando febre nos últimos dias e que um dos diagnósticos iniciais seria o de que ela estava com pneumonia. Pinaumonia. Kátia também, que hoje está com 73 anos, nasceu no dia 24 de abril de 1949, na cidade de Oeiras. Ela foi a primeira transexual a se eleger para um cargo político no Brasil, o que lhe rendeu projeção nacional. Na sua história, a história de Kátia, a história de vida dessa mulher, foi tema, inclusive, de um filme. Ela dá nome também a uma escola de formação política no Rio de Janeiro, a Escola de Formação Política Kátia Tapeti. A iniciativa é do Instituto Internacional sobre Raça, Igualdade e Direitos Humanos, com o objetivo de formar mulheres negras e indígenas para a disputa do pleito independente de partido político, priorizando o protagonismo de mulheres trans, lésbicas e bissexuais. Em setembro do ano passado, Kátia Tapeti esteve aqui em Picos, participando da 14ª Parada da Igualdade. Na oportunidade, nossa equipe de reportagem, que cobria o evento, a entrevistou. Ela foi protagonista, não apenas da história do Estado, mas também do país. A gente torce aqui que a ex-vereadora, ex-vice-prefeita, ex-vice-prefeita de Colônia do Piauí, a Kátia Tapeti, uma figura muito importante para a luta de direitos da comunidade LGBTQIA+, que ela possa se recuperar logo. E o quadro de saúde, nesse momento, a situação da Kátia Tapeti, inclusive, repercutiu também a nível nacional. Inclusive, nas redes sociais é possível encontrar pessoas postando melhoras para a Kátia, lembrando também da luta dela. Inclusive, a nova ministra do governo Lula também, a irmã da vereadora assassinada, Marielle Franco, também. Ela fez uma postagem no seu Twitter, a Aniele Franco, onde ela fala Todo meu carinho e energia positiva para a Kátia Tapeti, primeira política transnegra do Brasil, eleita pela primeira vez há 30 anos. Kátia está em situação grave de saúde e desejo também todo o apoio à família. As palavras da Aniele Franco. Que a Kátia possa sair bem dessa situação, que ela possa se recuperar mais detalhes sobre o quadro de saúde e a situação da ex-vereadora e ex-vice-prefeita de Colônia do Piauí, Kátia Tapeti, você consegue acessando o nosso portal. O cidadeverde.com.br. Picos é Picos Conectada, 24 horas. Picos Conectada, 24 horas. E da uma empresa-terra é d'AMPCA, 27 horas.